E em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou do desfile militar pelos 200 anos da independência do Brasil. A programação do presidente Jair Bolsonaro para comemorar o bicentenário da independência do Brasil nesta quarta-feira começou cedo, em Brasília. Bolsonaro foi saudado por moradores da capital federal e apoiadores que viajaram até o local para o 7 de setembro. Ao lado do presidente estava o empresário Luciano Hang, alvo de mandados de busca e apreensão executados pela Polícia Federal no final de agosto, após a divulgação de mensagens em que ele e colegas teriam defendido abertamente um golpe caso o ex-presidente Lula vencesse as eleições deste ano. Também marcaram presença no ato o atual vice-presidente general Hamilton Mourão e o candidato na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto. No palanque, acompanhando a apresentação da Força Aérea Brasileira, estavam ainda a primeira-dama Michele Bolsonaro e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. E logo após o desfile militar, o presidente Bolsonaro discursou diante de seus apoiadores em Brasília neste 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro iniciou o 7 de setembro em Brasília com um discurso diante de apoiadores que compareceram à esplanada dos ministérios. As falas foram mais leves em relação ao ano passado, quando foram proferidos ataques ao Supremo Tribunal Federal e júrias do presidente de que só Deus o tiraria do poder. Aqui não tem a mentirosa data-folha. Aqui é o nosso data-povo. Aqui a verdade. Aqui a vontade de um povo honesto, livre e trabalhador. Antes do discurso, Bolsonaro compareceu ao desfile militar na capital. Ele chegou no clássico Rolls Royce presidencial, com a faixa verde-amarela no peito e acompanhado da primeira-dama Michele. E aí